Olá, franqueado, tudo bem? Estou passando aqui para te dar mais uma dica importante. A partir do momento que você vende a primeira casa, chegou o momento de pensar em assinar o contrato. Assinado o contrato, é possível já fazer a escolha do lote. A partir do momento que vai escolher o lote, vale ressaltar que é muito importante, mesmo que o seu cliente já tenha o lote ou já tenha escolhido um lote particular, que você ou a nossa equipe visite para visitar esse lote, para fazer o inloco desse lote, para ver se ele realmente é plano, está apto e tem condições de execução. Depois de feito a escolha do lote, é o momento de você agendar com a engenharia para fazer o projeto. Então, agendar com a engenharia para fazer o projeto, mesmo que o seu cliente tenha um pequeno projeto, uma pequena ideia, vale ressaltar que é interessante colocar o seu cliente junto com o engenheiro para que ele possa entender e montar uma dinâmica de acordo com a característica. Vai vir muitas pessoas enviando projetos para vocês ou até mesmo enviando pequenas plantas já desenhadas. Vale ressaltar também que é necessário contar a parede. Tem muitas pessoas que colocam o espaço de 42 metros, por exemplo, nos cômodos e esquecem de somar a parede. Então é muito importante contar com o profissional, a União tem esse profissional e as empresas ou as construtores também contam com profissionais que têm esse conhecimento. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Construtor União, você sonha, nós realizamos.